Janeiro é mês de conscientização e combate à ranceníase e a cor roxa faz parte da campanha educativa sobre a doença que ainda é vista com muito preconceito e desinformação. A campanha Janeiro Roxo foi criada em 2016 como forma de chamar a atenção da Sociedade para a ranceníase, que é considerada uma das doenças mais antigas da humanidade. Agora nós vamos receber de forma remota a doutora Lúcia Diniz, que é assessora do Departamento de Ranceníase da Sociedade Brasileira de Demartologia. Doutora Lúcia, uma boa tarde, seja bem-vinda ao programa Pai Eterno. Obrigada Padre Wellington, é um prazer falar sobre essa doença no programa de vocês. Doutora, eu queria começar perguntando para a gente esclarecer um pouco do retrospecto histórico. Com o que se relacionava a ranceníase na história, como é que ela era chamada antes para a gente poder ter uma ideia do que a gente está falando hoje quando a gente diz de ranceníase, né? Ela é conhecida mundialmente até hoje como a lepra. Só no Brasil que ela mudou de nome. Em 1975, 80, ela mudou de nome para a ranceníase, em decorrência desse grande preconceito que tem em relação à doença, porque acreditava-se que perdia pedaços de orelha, nariz, deformava completamente as mãos, os pés. Então, para que esse preconceito acabasse, mudaram o nome somente no Brasil. Se a gente for procurar na literatura mundial, nos sites médicos, ela é lepra, mas só no Brasil que é ranceníase. Mas é a mesma doença, desde a época de antes de Cristo. Agora, ela também está relacionada nesse nome, ranceníase, ao princípio causador também. Sim, é um bacilo, é uma bactéria, um micro-organismo só visível a nível de microscópio. É o micobacterium lepra, mas que também é conhecido como nome de bacilo de rancen, por conta do descobridor do bacilo. Aí, resolveram, no Brasil, chamá-la de ranceníase, em homenagem ao descobridor do bacilo. Doutora, uma ótima tarde, você mais uma vez seja bem-vinda. E fala pra gente, como que é feito o diagnóstico? Qual o primeiro passo que a pessoa vai dar, o sinal que ela vai ter para ela procurar um médico? Ela vai ter uma alteração da sensibilidade na pele. Então, é a forma mais inicial da doença. É aquela que apresenta a dormência. Pode ser em qualquer região da pele. Mas, principalmente, ela é mais frequente nas áreas frias do corpo. As áreas mais frias são aonde? Na face, nas mãos, nos braços, nas pernas, na região glútea, genitária. Então, essas áreas podem perder a sensibilidade, ocasionar uma dormência. A mais inicial é a perda da sensibilidade térmica, de temperatura. Por isso que quem tem mais um pouco de idade, tinha uma propaganda em que a pessoa cozinhava e tinha uma mancha no braço. E aí, ela nem percebia que a panela estava queimando e estava ocasionando uma alteração no braço. Porque é mais comum nessas áreas mais expostas. Face, braços, mãos e pernas. Mas, a lesão básica é a dormência. Depois que aparecem as manchas. Manchas brancas ou avermelhadas. E aí, ela vai ganhando uma certa infiltração. Ela vai ficando mais elevada. Mas, isso é uma evolução da doença. E é uma evolução bastante arrastada. Bastante lenta. Ou seja, que é interessante a pessoa perceber o mais rápido possível. Nessas fases mais precoces da doença. Que é a dormência. Interessante. A doutora Lúcia foi falando aí. Me veio à memória. Um lugar que nós temos aqui próximo de Goiânia. Inclusive, foi um núcleo fundador de uma cidade que era distrito aqui da capital de Goiás. quando nós tínhamos um leprosário que era chamado Colônia Santa Marta. Não sei se a senhora já ouviu falar do trabalho da Colônia Santa Marta. Então, nós tivemos religiosas que, inclusive, atuaram na Vila São Cotolengo, em Trindade. Que trabalharam as filhas da caridade nesse leprosário. Hoje, é um hospital para o cuidado de doenças da pele. Eu começo assim, essa pergunta, fazendo essa introdução, por quê? Porque essa doença foi estigmatizada. E a pergunta é, por que a doença de Hansen? Por que a Hanseníase é cercada de preconceito? É, por conta dessa história de que a pessoa ia ficando deformada. Pois é, mas antigamente tinham até colônias. Então, por exemplo, a pessoa que era identificada com esse tipo de enfermidade, ela era retirada do convívio social, familiar, e enviada para uma colônia. Ou seja, onde pessoas que conviviam com essa mesma enfermidade. É, porque ela é uma doença infecciosa. Ou seja, que é transmissível de uma pessoa para outra. Como não tinha tratamento, o que eles faziam? A única solução era o isolamento da pessoa. Aí foi criado leprosário. Aqui também, eu moro em Vitória, no Espírito Santo. Até Cariacica, que mandou um abraço aí para uma ouvinte. É um local de leprosário antigo, né? Em que eles deixavam quem estava com a doença isolado. Por quê? Para evitar que outras pessoas se contaminassem. Só que, como não tinha tratamento, ocorria a evolução da doença. E alguns deformavam, incapacitavam e vinha o estigma da doença. Então, Deus me livre ter uma doença dessa. É, o povo falava muito isso. Agora, quando é que foi essa virada, essa mudança? De se deixar, por exemplo, de retirar a pessoa do convívio. De desmobilizar esses leprosários. E de se refazer esse conceito de relação. Saúde pública e ranceníase. Por incrível que possa parecer, é recente, 1975, por aí, é que começaram a verificar. Porque as medicações vieram acontecendo em 1940, 50, foi gradativo. E a introdução de uma medicação mesmo de peso, que é a poliquimioterapia, é de 1982. Então, no Brasil, esse término dos leprosários é a partir de 1975, em que começaram a ser desfeitos. Só que, aqui, as mulheres que engravidavam nos leprosários, o que acontecia? Elas eram retirados, os seus filhos delas. Eles, recém-natos, iam para a família, que não estava contaminada, fora da região do leprosário. Então, eles eram criados sem a mãe e sem o pai. Então, era mais uma forma de preconceito. Então, ninguém dizia que eles eram filhos daquela pessoa que estava lá no leprosário. Porque, senão, ele também seria estigmatizado. E também para evitar o contágio dessa criança com a mãe que estava contaminada. Então, o término mesmo é a partir de 1975, no Brasil. Ô, doutora, você falou de contaminação. Fala pra gente, como que acontece a transmissão da doença? É igualzinho a COVID, vias aéreas superiores. Nariz, boca, através de quê? Da respiração, da fala, do espirro. Só que a COVID é altamente infectiva. A outra respira sem máscara, sem cuidado nenhum. A outra pessoa pega. A ranceníase, não. E tem que existir uma pessoa suscetível, ou seja, geralmente, família, uma tendência genética para aquilo, um convívio íntimo e prolongado. Ela demora, porque o bacilo tem uma reprodução muito lenta. Então, demora muito tempo a ele contaminar uma outra pessoa. Três a cinco anos, que é um período que poderia levar a uma contaminação. E o aparecimento, mais três a cinco anos. Então, é variável. Aí que, após a descoberta do remédio, já não mais se justificava o isolamento dessas pessoas. Porque tomam a medicação, elas deixam de contaminar em 15 dias. Oh, que benção. Ou seja, então, houve um avanço na área da ciência para com o tratamento. E esse avanço, eu acredito, doutora, me corrija se eu estiver errado, ele também elimina, além da doença, o preconceito, né? Sim, claro. E a mudança do nome. Então, as pessoas que não são muito bem instruídas, não relacionam a lepra com a rancenia, então, ela acha que ela tem outra doença. E a gente também... Acho que a gente está com um probleminha no sinal da doutora Lúcia. Doutora, a senhora pode repetir, porque a gente teve um sinalzinho aí no retorno. Acho que agora normalizou. Sim. É. Então, aí, as pessoas... O médico, ele evita a palavra lepra. Certo. Desde 1970, esqueceu. Médico brasileiro. Já justamente para as pessoas que não conhecem tanto não fazerem essa ligação. Ancenias e lepra. Por quê? Porque ela é uma doença infecciosa, a gente já sabe, sabe que é causada pelo bacilo, sabe que tem tratamento, e se fizer o tratamento adequadamente, a pessoa vai ficar curada. E se ela souber como que é a doença, que causa a dormência, e ela tiver um diagnóstico rápido, precoce, vai evitar dela ficar com alguma deformidade, que é o grande estigma dessa doença. Certo. Hoje, se eu só completar uma pergunta, Caísa, porque eu estava me lembrando, quando a gente ia vacinar, chegava num postinho, sempre tinha ali um cartaz, já falando da ranceníase. Chamava muita atenção porque mostravam algumas manchas na pele, e isso já era algo assim, identificado, para a gente poder fazer um... Falava-se do auto... A gente poder fazer um teste, né? E se tivesse aquele... Então procurar uma unidade de saúde. Como é que é feito o tratamento, hoje, da ranceníase no âmbito da saúde pública? Quem está em casa, às vezes, está identificando uma situação. E aí, como é que essa pessoa deve proceder? Ele marca a consulta, vai ao médico, o médico de saúde da família, ele é responsável também pela... Não é só o dermatologista, não. O médico do programa de saúde da família também. Ele é orientado, ele aprende sobre a doença, no posto de saúde, no hospital. Eu trabalho em um hospital escola, na Universidade Federal daqui, do Espírito Santo. Lá a gente faz diagnóstico também. Mas os postos de saúde são responsáveis pelo diagnóstico. Aí, ele vai, vai ser examinado, e se chega ao diagnóstico de ranceníase, nesse posto de saúde, se tem o programa de ranceníase, que é muito frequente em vários postos de saúde, ele vai ser cadastrado, existe uma ficha de notificação nacional, e ele vai receber de forma gratuita o tratamento. tratamento é feito como? Existem formas um pouco diferentes da ranceníase. Uma que não contamina, duas que não contaminam, e duas que podem contaminar. Então, existe uma variação um pouco de tratamento. mas, de qualquer maneira, ele vai ao posto, desde que diagnosticado corretamente, ele vai receber a medicação, que é uma cartela, com esses remédios. Quando ele está diante do médico, ele vai tomar uma dose com dois a três remédios, a dose na frente do médico, que é a dose mensal, e ele vai levar para casa o restante da cartela, que tem um comprimido, um comprimido não, um tipo de comprimido para 28 dias, ou dois tipos de comprimido para outros 28 dias. Aí, ele toma em casa, após o almoço. Um ou dois comprimidos, dependendo da forma clínica. Aí, retorna, já é agendado o retorno. Aí, volta, daí 28 dias, toma nova dose e leva para casa o restante. As formas pouco bacilíferas, de poucos bacilos, são durante seis meses. E a multibacilar, durante 12 meses, um ano. E o paciente fica curado. Que maravilha. Doutor, nós estamos falando do mês de conscientização e combate à rancenia. Se nesse mês, ou durante, sempre tem algum trabalho de prevenção da doença? Prevenção, ela é mais na orientação às formas clínicas, à forma de diagnóstico. A gente faz reuniões com os médicos de programa de saúde da família, com orientações para eles manterem o diagnóstico. em tempos normais, que não é de pandemia, são feitas campanhas. A gente... Está dando? Não. Agora deu certo. A gente tinha até programado uma campanha para o ano passado, mas não deu certo e possivelmente deva acontecer durante este ano. mais... Essas divulgações pela TV, pelo jornal, pelas rádios, são muito importantes. O quê? A pessoa, se ela está na dúvida, ela vai ao médico e vai ser esclarecido se ela tem ou não a doença e se tiver, vai ser tratado e vai ser curado. Eu acredito, inclusive, muito forte nesses alertas que vocês nos ajudam a fazer. Ótimo. Está certo. Doutora Lúcia, eu queria fazer uma pergunta relacionada ao nosso país, né? Por que que em algumas regiões do Brasil é mais fácil o desenvolvimento dessa doença e a proliferação, né? Porque a gente foi identificando alguns lugares, mas eu gosto muito de história, quando eu fui estudar sobre esse leprosário que tinha aqui em Goiás, eu identifiquei outros lugares no país que também tinham, como a senhora disse, em Cariacica, no Rio Grande do Sul e quando da desmobilização desses lugares, algumas pessoas já não tinham nem mais família, né? Então, se tornou uma responsabilidade cuidar dessas pessoas que foram num primeiro momento e agora não tem para onde voltar. Mas olhando para essa situação do nosso país, por que que em alguns lugares isso é mais incidente e se tem alguma coisa a ver com o nosso clima? Não com o clima. Tem a ver com as baixas condições sociais e econômicas. Então, o aglomerado de pessoas, esse aglomerado em locais mais pobres, de pessoas mais simples e que agrupa mais gente e que tem falta de higiene básica, falta de esgoto, de água encanada. Então, é o aglomerado com baixas condições socioeconômicas e que favorecem a transmissão da doença. E aí, por isso que o Nordeste está em primeiro lugar, determinados pontos. Existem agrupamentos de casos e que foi bem identificado no mapa do Brasil. Centro-Oeste, tem região, Mato Grosso. Tá certo. Nós, então, queremos agradecer, né, Caísa? a doutora Lúcia Diniz pela disponibilidade em poder falar com o telespectador da TV Pai Eterno sobre esse tema tão sensível que é a ranceníase. Muito obrigado, doutora Lúcia. Eu que agradeço, espero que vocês nos ajudem a continuarmos identificando os casos da doença e deixando claro que ela tem cura. Muito obrigada. Nós que agradecemos, doutora. Até a próxima. Até a próxima, doutora. Até a próxima. Tchau.